A gente vai fazer isso. Isso é explícito. O Zé Dirceu, numa entrevista que nós mostramos aqui, ele deixou claro, o governo popular e democrático tem que ter a militância organizada. Ou seja, eles vão fazer o que o Maduro fez na Venezuela. Aquele plano todo no Foro de São Paulo é os grupos de pressão. Lá eles fizeram milícias armadas que intimidam as pessoas, tornam a vida livre e impraticável. Esses caras são psicopatas por poder. Eles não vão repetir o erro. Não é uma simples vencer a eleição. Vencer a eleição é o meio que eles encontraram porque perderam quando tentaram a força. Na guerrilha, no terrorismo. Não significa que se converteram à democracia. Longe disso. Eles apenas compreenderam que a democracia tem fragilidade e que pode, sim, conceder o poder total a eles. E é nisso que eles investirão. E é isso que está em jogo. O Brasil não tem uma situação política normal. O que é uma situação política normal? Você tem uma direita conservadora ou liberal, ou conservadora e liberal, e você tem aqueles que são à esquerda. Mas ambos são democratas. É possível. E aí há uma discussão, uma tensão, onde o Estado deve intervir, onde não deve intervir, se ele deve ser ampliado, se deve ter um Estado de bem-estar social maior ou não. Um debate normal. Nós não. A nossa esquerda não é democrática. Ela tem a origem na luta armada. São as mesmas pessoas. A elite da esquerda ainda é formada pela mesma geração que tentou tomar o poder pela luta armada. A mesma geração que trabalhava em organizações terroristas. Aos convertidos, verdadeiros, como Fernando Gabeira. Respeito muito. Mas, em regra, José Dirceu, toda esta gente não é convertida. Eles apenas tentam utilizar a democracia para a conquista do poder e depois a obtenção do poder total. sofreram uma avaria em seu plano quando a Dilma Rousseff foi defenestrada. Graças ao surgimento das redes sociais, a mobilização pôde acontecer fora das instituições tradicionais, que já estavam organizadas e aparelhadas por eles. Então, a verdadeira vontade popular pode ser manifestada. Mas, agora, com a guerra de narrativa, nesta luta política, eles podem, sim, voltar a mentir e voltar a enganar as pessoas. E o não cálculo político do eleitor médio pode levar a uma situação onde a esquerda cria as condições reais de obter o poder novamente. E, assim, eles terão a chance de corrigir, entre aspas, segundo eles mesmos, as suas agilidades que os fizeram perder o poder. Significa mordaça, significa porrada, significa mão forte de não deixar aquele que pensa diferente se manifestar. Significa ditadura, totalitarismo. Significa uma corda no seu pescoço. Portanto, só o suicida tem o direito de brincar na urna no dia 7 de setembro.